O que eu sou? Cheater Eu sou cheater, sou? Eita porra, eu tô teudado Eu tenho arma do corpo aqui, esse caralho Eu tenho licença aqui, essa porra Licença de piloto, mergulho, heroína, maconha A porta de arma não tem Eu tô na voz de rebelde Nossa cara, eu loguei aqui na cara do policial Saí correndo, peguei meu carro e vazei Vamo se encontrar onde, Herbert? Eu tô na base rebelde Tu vai querer jogar agora Eu ia farmar, pegar algum caminhão Algum caminhãozinho e farmar Ai, os policia todos aqui fazendo blitz aqui Em cavala mano Vem ele, vem ele Ah, não tá procurado não Então não Vou ficar procurado agora Tá nada mano Tá procurado sim Tô procurado por que? Uma vantagem de homicídio Tá igual eu Não, não vai ficar Não vai ficar Tákieno Mas a gente tá procurado Vai pegar ele Vamo pegar ele Matou o SOP, Caxei Já deixa o seu like aí no começo. O que eles fizeram, Castelo? Ele te abordava, foi? Vem atrás de mim, mano. Meu Deus. O seu reino... ... termina... ... aqui. Castelo, falta morrer, mano. Acho que tem ovelha agora, é? Vou ver atrás. Como é que... Aí, consegui pegar. Hora de ir embora. É a seta do carro, meu chapa. Tá vacilando, né? Qual foi a bandidade? Tá ligando o seta pra quê? Cadê o ATM de pilos? Achei, achei. Eu aperto a DP11, DP18. Nessa vovinha aqui. É, nessa vovinha aqui é 81. Eita, bati e morri. Uh, passei no drift, mano. Que negócio é esse, mano? Esqueci que tinha cancela aqui, mano. Passei no drift, bicho. Sou mito, mano. Aqui tem café no bule, rapaz. Vou passar com a heroína dentro da seita, mano. Dentro da cidade. Tô só o bichão. É o malandrão. Pode vir quente que já tô fazendo. Vamos lá. Tô fazendo... Tô fazendo a escota da galera aqui. Tão fazendo o quê? Heroína? Heroína. Boa. Ai, ó, ai, ó. Tô descendo, tô descendo. Já sei onde é que tão. Já sei onde é que tão. Tô descendo. Tô descendo, hein? Já parei. Já desci. Já desci. Já desci. Já desci. Morreu. Tem um Aberano Muro que tá indo pra aí também. Beleza. Vou franquear. Aberano Muro. Vou franquear. Ah, já vi, mano. O cara tá aqui em cima do telhado. Sim. Ui, 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 ui. Carcela, ele tá em cima do telhado. Sim, sim. Em cima do telhado de quê? Em cima do telhado da... O do container. Do... Do outro daqui de cima. Pera aí. Tô vendo, Castela. Tô vendo... Não, acho que eu tô vendo, mano. Pega ele. Pega ele. Ele te viu? Morreu. Aê. Tem mais? Tem mais um. Pela minha esconda, tem mais um. Segura essa, sargento. É o Ryan. Tem um Ryan. É, esse... Esse Ryan deve tá aí embaixo na cidade, mano. Não quer deixar a gente fazer nossa droga. A gente vai matar eles. E ainda depois... Acabar de processar nossa heroína, viu? Castelo, atrás de ti. Ó, atrás de ti passou da tua esquerda pra... Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Dê um tiro aí. Não, não olha não dê, não. Dê um tiro aí, pra chamar a atenção dele. Ele tá aqui, ele tá me atirando. Sobe. Sobe aqui, Robert. Sobe, ele tá atirando em mim. Cuidado, mano. Cuidado, mano. As costas não. Era pra ter matado... Olha minhas costas aí. Não, não consigo ver mais não. Tá atirando em mim aqui, mano. Tá atirando em mim. Vamos lá? Vem, 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 vem. Vem, Robert. Corre. Tá atirando em mim. Nossa, eu tenho uma posição ruim, Castelo. É copy, Castelo, é isso? É copy, é copy. Se renda você, rapaz. Coloca a mão na cabeça, rapaz. Coloque a mão na cabeça. Dê valor à sua família, rapaz. Coloca a mão na sua cabeça, que eu vou garantir sua vida. Vou garantir a integridade da sua vida. Coloque a mão na cabeça. Castelo, eu vou... Não, não... Não morre não, Castelo. Não morre não, mano. Coloca a mão na cabeça, rapaz. Mantenha, mantém, Castelo, mantém. A mim matou. A gente errou demais, mano. Pera aí que eu vou pegar ele. Beleza, vamos esperar, galera. Se eu... Se ele coloca a mão na cabeça, não ia matar mesmo ele não, tá ligado? Ia tirar roupa dele. A pegamenta... Ainda que eu vou pegar por aí... Obrigado.